Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Casos de violência foram registrados hoje nas zonas norte e leste da capital. Em um deles uma criança acabou baleada. Já na Cidade Nova um empresário foi assassinado quando abria a padaria da família. A polícia ainda investiga a motivação do crime. O empresário Antônio Ciro, de 52 anos, foi assassinado por volta das 5h40 da manhã de hoje, no núcleo 12 da Cidade Nova. Segundo testemunhas, ele estava com a esposa e iria abrir a padaria do casal. Foi quando um homem desceu de um carro preto e efetuou cinco disparos. A pessoa conversou com ele ainda. Foi na hora que ele pediu socorro que ela percebeu que era uma coisa séria, entendeu? Aí a mulher dele fez o que? Saiu do carro gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Porque ele morreu na hora, cara. Deu sempre tiro na cabeça. A esposa de Ciro estava no carro e chegou a pedir ajuda, mas ele não resistiu e morreu no local. Os familiares suspeitam de execução. Não, o assalto não foi não. Não foi o assalto. Uma hora daquela da manhã não tinha ainda. Não tinha, né? Caixa. É execução com certeza. Câmeras de segurança de residências registraram a ação dos suspeitos e devem ajudar a polícia nas investigações. Ainda na Zona Norte, na Rua Paraguai, no Novo Aleixo, Railson Costa foi morto com dois tiros na cabeça na noite dessa terça-feira. Dois homens chegaram em uma moto nesta lanchonete onde ele trabalhava. Entraram no local e efetuaram os disparos. A filha de Railson ainda foi atingida na perna. Testemunhas disseram que os criminosos iriam executar o proprietário do local. Soltaram ele aí ante-homem. Aí ele descobriu quem foi e a pessoa... Aí ele, tipo, ameaçou o carro. A pessoa descobriu que ele já estava sabendo quem era. Ficava roubado. E assim sucessivamente vieram aí para... Passaram. Passaram o menino e o outro que morreu, morreu inocente ainda. Railson morreu no hospital João Lúcio. A filha dele foi encaminhada ao Joãozinho e está fora de perigo. Já na madrugada de hoje, no Tancredo Neves, na zona leste da capital, dois moradores de rua foram assassinados a tiros. A motivação do crime ainda é desconhecida. A gente acordou com o tiroteio, né? Aí a gente se levantou devagar para ver. Aí o vizinho aqui levantou com a esposa dele. Aí ele foi ali, não viu nada. Quando ela olhou para lá, eles estavam dois jogados lá no chão e já estavam mortos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar todos os casos. E na manhã desta quarta-feira, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando na área do Parque Rio Negro, na parecida zona sul da capital. Estava apenas de short, apresentava vermelhidão no peito e segurava um estilingue na mão direita. O corpo foi levado para a sede do pelotão fluvial dos bombeiros no centro da capital. A polícia civil investiga o caso. A eleição para governador tem mexido com os deputados da Assembleia Legislativa. Alguns continuam em cima do muro. Outros podem ser obrigados a decidir quem apoiar. Quarta-feira, plenário quase vazio, galeria também. A eleição parece ter esvaziado um pouco a Assembleia Legislativa. Quatro deputados estão na disputa como candidatos a governador ou vice, mas eles têm vindo trabalhar. Hoje, os faltosos foram outros. Bom, mas a eleição histórica tem mexido com alguns posicionamentos políticos por aqui. O deputado Augusto Ferraz, por exemplo, apoia o governo e, consequentemente, apoiaria a candidata de Davi Almeida, Rebeca Garcia. Só que o partido dele, o Democratas, ainda não se posicionou. Eu sou independente. Vou aonde eu achar que seja melhor para o nosso Estado. Não sou capacho de ninguém. Aonde eu achar que eu devo apoiar e que seja melhor para o nosso Estado e melhor para todos nós, eu vou seguir os meus pensamentos, o meu coração e as minhas diretrizes. Já o deputado Abdala Fraschi, que é presidente da Casa e candidato a vice-governador, não deve renunciar à mesa diretora. A expectativa era que ele tivesse feito isso ontem. Se ele mudar de ideia, quem assume a presidência é o deputado Belarmino Lins, que já esteve três vezes à frente da mesa diretora da Casa. E as dúvidas não param por aí. O deputado Sabá Reis, por exemplo, que é líder do governo na Casa, é do PR, partido que apoia o PMDB de Eduardo Braga. Ele disse que enquanto puder vai continuar na liderança, mas admitiu que é desconfortável. O governo do Estado, então, tem um líder membro de um partido contrário. Eu não sei ser baralho. Você tem que ter uma decisão, uma definição na sua vida. Ele vai saber separar o joio do trigo. Ele sabe que não pode incorrer numa coisa chamada conduta vedada de envolver o governo no processo eleitoral, nem para um lado e nem para o outro. Então, eu, se continuar líder do governo aqui, se isso não me causar desconforto maior, eu não tenho nenhum problema de continuar me posicionando em defesa das coisas boas do governo. A eleição está marcada para o dia 6 de agosto. Mas os deputados não desistiram de pedir uma eleição indireta, que daria a eles o poder de decidir quem seria o governador do Estado. O pedido foi negado, mas a Assembleia foi ao Supremo Tribunal Federal. E o recurso ainda vai ser julgado. E a lista dos endividados agora tem mais jovens. Uma pesquisa do SPC apontou que oito em cada dez pessoas que moram sozinhas não costumam planejar o orçamento e gastam mais do que ganham. Morar sozinho não é fácil. Abraão tem 24 anos, ele veio de presidente Figueiredo e nunca tinha ficado longe dos pais. Sem ajuda de ninguém, ele tenta administrar as contas de casa, mas até para ir visitar a mãe é difícil. Mas às vezes não sobra dinheiro, então a minha mãe chega comigo e fala tu não vem me visitar, tu não gosta mais de mim, mas não é assim. É porque eu só posso visitá-los quando dá dinheiro. Quando eu tenho dinheiro e eu falo, mãe, eu não tenho dinheiro para ir. Abraão mora sozinho há um ano e ele gasta em média por mês cerca de 650 reais só com as dívidas. Abraão, a gente sabe que morar sozinho é difícil. Hoje, como é que tu faz para controlar as dívidas da tua casa? Hoje, para mim, é bem mais fácil, porque eu controlo, primeiro eu pago as dívidas e o que sobra eu faço supermercado, eu compro as coisas para casa mesmo, entendeu? E o que sobrar, se sobrar, aí eu saio, final de semana eu vou comer algum sushi, alguma coisa. Mas antes era bem mais difícil para mim. Assim como Abraão, muita gente tem saído da casa dos pais para morar sozinho. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, oito em cada dez pessoas que moram sozinhas não se planejam financeiramente. E 34% dos entrevistados gastam mais que o orçamento. Quando você mora sozinho, às vezes por uma questão de comportamento, às vezes por questão de dificuldades sociais, logicamente essas despesas passam a ser mais pesadas, a vida passa a ser mais difícil e gera, logicamente, uma questão econômica, gera um problema econômico, porque essas despesas fixas ficam mais pesadas, você não tem com quem dividir e as receitas não podem ser compartilhadas. Uma opção é não sair tão cedo da casa dos pais, ou então é preciso mesmo se planejar. Em Parintins, Garantido e Caprichoso se preparam para o festival. Os currais estão movimentados com os ensaios técnicos. Os ensaios técnicos no Boi Garantido começaram no início da semana. Os ensaios são cronometrados, como é a apresentação do Bombódromo, e contam com a participação de todos os itens do Boi. A emoção é grande, não tem como não se emocionar, não ficar nervosa, mas tudo isso é trabalhado com antecedência, para lá na hora da turno certo. O primeiro ensaio técnico do Boi Bubá Caprichoso será realizado na noite desta quarta-feira. O segundo será amanhã na quinta e o terceiro na sexta. No sábado, o Boi Bubá Caprichoso realiza o único boi de rua do Festival Folclórico de 2017. Eliandro Tavares, diretor de eventos e um dos coordenadores dos ensaios técnicos do Caprichoso, confirmou a participação de todos os itens da noite de hoje. São três dias de ensaio, são já os ensaios para o Bombódromo, com Marujada, com tribo, com galera, com todas as pessoas que trabalham, que vão colocar o boi na arena. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto